Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer E bom pessoal, tomo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Quinta-feira aí, eu resolvi trazer com vocês um addon bem simples, mas que parece promissor, beleza? O nome dele é Grifon Plus, que seria Grifo Plus Que na verdade é um conjunto de vários grifos diferentes, a gente tem três espécies que são bem bacanas E um addon que tá bem básico pra falar a verdade, né? Mas vai que ele um dia fica muito bom Então estamos aqui desde o começo e eu quero mostrar com vocês o que exatamente cada grifo tem de especial Não é tão, tão avançado esse addon, como eu disse a primeira versão dele Mas começaremos pelo começo, certo? Pra você então tá domando qualquer um desses grifos, alguns são mais difíceis como aqueles ali Outros são menos difíceis como aqueles lá longe Você vai precisar do peixe-coelho, exatamente Ele é um pouco raro de tá gerando, tá? E ele só gera lá no oceano, eu fiz aqui claramente uma maracutaia pra ele aparecer E ele é bem bonito, tá? Tem até a versão pequena dele E quando você conseguir matar, não vou fazer isso com esses aqui Você vai conseguir então esse item Que na verdade aqui ele já tá cozido, que é o Cooked Rabbit Fish Você pode abrir seu inventário aqui, ó Você pode ver a versão crua dele E é claro, quando você cozinhar, você pode então tá comendo Mas é a versão crua que você vai tá usando pra tá domando os dragões Vamos ver se tem algum efeito especial, porque eu não comi isso aqui ainda Ó, dá velocidade, cara Não, velocidade não A ponta já não acendeu agora, dá pulo duplo, né? Inclusive, deixa eu ver se consigo pular em algum lugar que tenha dois blocos Vamos ver aqui, ó Da hora, cara Acho que dura poucos segundos E como esse peixe aqui é bem raro Acho que você vai querer realmente pegar só pra tá domando os dragões Então, acho que não vai ser tão útil pra você Jogador estar pegando pra comer Uma outra coisa que você vai precisar Vai ser então a cela Claramente, a gente tem uma cela E ela é própria aí do addon Então não é a cela normal do jogo O que deixa as coisas muito mais interessantes E é desse jeito o craft Vocês podem ver que a gente faz a Falset Mount Que seria então a montaria Não sei o que é falsete em inglês Mas, como vocês podem observar É um processo bem simples, tá? Tem um outro item que eu vou mostrar com vocês daqui a pouco Tá ali atrás daquela estrutura de pedra Mas, por enquanto Vamos observar os grifos Então, vamos começar aqui, né? Falando uma coisa bem importante Pra você matar qualquer um desses grifos Depois eu falo os drops Você vai precisar de uma espada de ferro, tá? Só ela consegue matar Então deixa as coisas um pouco mais difíceis Até porque a espada de ferro Ela é forte, mas não tão forte assim Os grifons, então São a primeira raça de grifos Que a gente vai observar Basicamente é grifo, grifo mesmo, né? Os grifos normais Eles são metade pássaro e metade leão Acho que até por isso que tem o nome grifon ali Deve ter um lion envolvido aqui Nesta combinação de palavras, né? Ele tem de 3% a 10% de chance De spawnar em biomas montanhosos Então vale a pena vocês tomarem cuidado Vamos começar falando então Sobre o grifon comum Vou falar de grifo mesmo, né? Ficar falando grifon toda hora não dá, cara O grifo comum é esse aqui Todos os 4 Que a gente vai ter 4, não Todos os 6 Eles têm 50 corações de vida E dão 15 de dano, tá? Então são bem fortes Mas o grifo comum aqui Como vocês podem observar Bem bonitão mesmo Olha só o olho dele, cara Caraca, velho Realmente aí Assim, não parece tanto um leão Mas tem um outro ali, mano Que eu acho que é o carmesim Que ele tem até uma juba, cara Fica bem bacana E é claro que eles estão suspensos Por blocos de comando No finalzinho Eu vou pegar um pra gente montar, beleza? O próximo que a gente vai ver É o grifo bala Exatamente Não sei Quem fez esse lado aqui Foi uma equipe lá da Espanha Provavelmente Então, creio que bala Deva significar alguma coisa Muito melhor pra eles Do que pra mim, cara Porque bala Só me lembra o que? Arma, né, cara? Bom, bonito Ele é um pouco mais fino Que as outras espécies Segundo os próprios criadores Mas eu gostei pra caramba dele Esse outro aqui Ele é uma espécie mais rara, tá? Então, basicamente Já tem a 3 a 10% De chance de spawnar Mas esse aqui Ele é um pouco mais raro De estar spawnando E ele, então É o grifo frio, cara Exatamente isso Olha o olho dele, cara Que coisa bonita aí Tem até umas animações Cara, das pálpebras ali Caraca, nem tinha visto isso Será que é um bug? Não sei Mas que ficou bonito Ficou Vocês podem observar A cauda aqui, ó Bonitona também E a textura dele É super bonita Acho que eu vou testar ele Daqui a pouco Mas não agora Vamos passar para o próximo E a gente tem que vir aqui Que é o grifo noturno Provavelmente, né? Ele é muito bonito, cara Dá um liga Caraca, ele parece uma coruja Pra falar a verdade, né? O nariz dele Acho que é um pouco diferente Talvez sim, talvez não Ele tá virado aqui pro canto, cara Olha só as garras, mano Bonitas pra caramba também E é claro que quando eles andarem Eles têm uma animação também As asas se mexem A gente já vai ver isso aí Como foi pra vocês Vamos passar pro próximo aqui Que é o grifo carmesim Ele tem umas espécies, então De penas na cabeça Que lembram uma juba Segundo o criador, tá? Só que lembram uma juba, cara Não tá parecendo tanto assim Mas ele é bem bonito, né? Vocês podem ver que ele é Todo, todo vermelho Com alguns tons mais escuros Outros mais claros E caraca, velho Essa animação da pálpebra Ficou bonita pra caramba E a gente também tem O último aí Que é o grifo robusto E claramente Vocês podem ver que Cara, ele é um pouco Mais longo aí, né? Pelo menos o tronco dele É um pouco mais longo As costas dele Pra falar a verdade E olha só Bonitão também, cara Vocês podem ver que as asas aí São de veras interessantes Eu vou estar, então Montando nesse aqui Que é um grifo Um pouco mais comum Na verdade, um pouco mais ardo, né? Mas que é bem bonito Vou até fazer o processo De domar aqui, tá? Vocês podem ver Que eu tô com o peixe na mão Vamos lá Vocês podem ver que eu montei Pode ser que ele nos rejeite Que nem o cavalo faz Mas aqui foi direto Mas talvez Quando você apertar Pra abrir o inventário Pra colocar a cela Talvez não apareça, né? Porque ele ainda não está Familiarizado com você Vamos sair daqui rapidão Porque a gente vai ver Ele andando aí, ó E claro que ele tá vindo Aqui atrás de mim A cauda se mexe As asas ali também Tá um pouco, talvez, bugado Porque elas não estão Com animação tão fluida assim Agora sim Vamos montar E pra voar Basicamente a gente só olha Pra cima É um sistema bem simples Pra falar a verdade, né? Eu não sei porque Que os criadores é assim Talvez exista um código Moral dos criadores De não pegar código Dos outros criadores, né, mano? Mas no Expansive Fantasy O grifo voa De uma maneira muito mais interessante Que eu acho que é bem agradável, né? Se aperta o botão de pular E ele voa Mas de qualquer maneira Aqui também, ó Bem legal A animaçãozinha tá interessante Creio que tem som, tá? Não sei se tem som dele voando ou não Eu tô sem fone agora Mas deve estar captando pra vocês Se está saindo Vamos olhar pra cima aqui, então E vamos colocar aqui na visão Terceira pessoa Que não é tão bonito assim, claramente, né? Mas olha só, cara Experiência bem interessante E não tem nada de mano Um sistema limitado Você pode voar aqui Ilimitadamente E é claro também, né? Que você tem a textura da cela ali Quando tá nele Então fica bem bonito E você pode fazer isso Com qualquer um desses grifos É claro, né? Esses aqui Eles são, tipo Dão 15 de dano Então claramente Eles vão te atacar Mas com o peixe aqui Peixe-coelho Você tem uma chance Um pouco maior De estar domando eles Vamos falar agora então Sobre o hipogrifo Exatamente isso Que é um pássaro-cavalo São quatro modelos dele E ele tem de 7 a 10% De chance de spawnar No bioma da planície Que na verdade Chama Grassland, tá? Que é basicamente Onde tem bastante grama Beleza? Você vai ver que tem pouca árvore Bastante grama E é o bioma da planície Deixa eu ver se consigo fazer esse Ah, consigo Cara, isso aí Fica descansando aí Porque eu vou ver agora Então os hipogrifos E basicamente A gente tem quatro modelos Como eu disse pra vocês O primeiro Hipogrifo comum Esses aqui são os mais de boas Pra você estar domando, tá? Todos eles aí Tem 30 pontos de vida E eles não te atacam Então como vocês podem observar Bonito Bem compacto Essa animação da pálpebra Cara, coisa louca E tá bem interessante Até porque eles estão Meio que parados no ar aqui Mas realmente A animação de respiração Fica bem bonita E o tronco O tronco não, né? A parte de trás aqui Parece realmente Aí com o cavalo Vamos para o próximo aqui Que é um hipogrifo branco, né? Vocês podem observar Que o detalhe mais legal dele São essas antenas Bem bonitas E aqui mais uma vez Lembra então O cavalo branco Ficou bem bonito Pra falar a verdade Caraca, velho Bonitão mesmo A gente tem outro aqui Que é o hipogrifo negro Preto Chamem como quiser O bichão é dark, mano Dark pra caramba Acho que eu vou testar Esse aqui, mano Bonito mesmo Caraca, velho Olha esses detalhes na asa Ficou bem legal Essas penas Ou plumas Sei lá como é que fala Dá um tom bem interessante E por último A gente tem o hipogrifo cinza Que não é tão bonito assim Pra falar a verdade, né? Eu acho que ele parece É, pior que todo mundo Tem o mesmo tamanho, né? Mas parece que ele é um pouco maior Não sei exatamente o porquê Caraca, velho Ele parece um pouco maior Mas o olho dele é da cor laranja Bichão bem da paz Vamos domar ele aqui então Yes, já deu Vamos fazer ele vir Atrás da gente Se pá Vocês podem ver, olha lá Bichão tem uma animação Bem da hora Anda aí, meu Pelo amor de Deus Anda aí Caraca, olha só a animação Vai lá fi Anda aí, mano Eu quero ver Olha o meu outro Bichão tá meio doido, velho Tá, mas vamos montar nele aqui então É a mesma coisa Creio que não difere aí A velocidade Apesar dele ser um pouco menos robusto, né? Vocês podem ver que ele é muito mais pequeno que os outros Mas a velocidade é exatamente a mesma Creio que os criadores talvez Invistam em uma atualização futura Até porque tinha bastante download lá no MCPDL Esse addon aqui Caraca, velho Voa aí, fio Que louco, mano Então talvez a gente tenha uma atualização futura Com mais alguns detalhes Talvez outras criaturas também, né? Apesar do nome do addon ser Grifo Plus aí Vai com os caras adicionando outras criaturas Vamos passar então para as últimas variações do Grifo Que na verdade chama Rept-Griffon E é basicamente um pássaro dragão, ok? Metade e metade Eles são bem grandes Claramente esses são maiores São muito mais agressivos Eles têm de 1% a 10% de chance De estar spawnando então em montanhas, ok? Basicamente todos eles têm 80 de 20 80 de 20 Basicamente todos eles têm 80 de vida E dão 20 de dano O que é bastante coisa Se você não for bem preparado Para estar enfrentando eles Mas você pode domar também Só que, claro, é muito mais difícil Porque você vai ter que flertar com a morte toda hora, né? Começaremos então falando sobre o Rept-Griffon comum Como vocês podem observar Deixa eu vir aqui para cima Porque dá para a gente ver um pouco mais da grandeza dele Cara, que brisa muito louca Tá bem legal os modelos, né? Poderia ter alguns detalhes a mais nesse aqui Talvez os caras tenham ficado, sei lá, cara Com um pouco de preguiça de fazer animação Para essas asas que são um pouco maiores Até porque aqui é só o movimento do corpo mesmo, né? As asas não tem um movimento específico Que nem... Ah não, apesar que todos é meio assim, né? Eu estou ficando louco, velho Bom, bonitão Vocês podem ver que tem um chifre bem grande mesmo E aqui a animação dos olhos também está presente Caraca, velho Realmente parece aí um dragão O próximo é um carmesim, tá? Esse aqui, segundo o criador Ele é mais agressivo, tá? Então, basicamente Talvez seja até mais área de você encontrar ele Mas é bem bonito também Essa cor carmesim realmente chama bastante a atenção E aqui na parte de trás Vocês podem ver que todos tem uma cor Puxada um pouco mais para o azul Ou para o verde Esse aqui, creio que é verde, né? Se eu não for daltônico Ficou bem bonitão mesmo, cara Louco pra caramba Ele tem aqui, né? Alguns chifres a mais Sei lá se é chifre ou se não é Mas, como vocês podem observar Existem quatro E por último, a gente tem o Repetigrifo Terramorfo Que seria então Na terra, claramente O chifre dele é um pouco mais torto E maior também Tem até umas pontinhas ali Saindo também Ficou bem legal E tem nessa parte de baixo também Caraca, o bichão é punk, mano Olha os dentes dele ali, velho Ficou legal Os caras capricharam bastante aí no modelo Não fica uma coisa tão estranha não Pra falar a verdade, né? Aqui na parte de baixo Bonitão, bonitão E é isso aí Vamos então domar o carmesinho aqui, né? Vamos lá, vamos lá Tô dando comida aqui pra ele Será que ele dá pra me montar? Ainda não, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora? Caraca, velho E aí, bichão? Quero te domar, mano Nossa, cara, demorou, hein? Demorou Vamos colocar aqui a cela Não tô vendo absolutamente nada Olha o modelo dele, velho Cela é louca, velho Grande pra caramba E agora sim, mano Olha só que parada muito louca, velho É muito grande, mano Cê tá maluco A animação das asas bonitinha Ó, caraca, moleque Muito bom mesmo Não sei, cara Como ele é maior Parece que a gente tá indo um pouco mais rápido Mas acho que é só porque ele ocupa mais espaço realmente A animação da cela também A animação, né A textura da cela também fica ali bem ok, né? Nosso personagem tá flutuando um pouco dentro dela Mas tudo bem, né, cara? Primeira versão do Adam Vamos ver aí ele andando atrás da gente Será que ele vem? Será que ele não vem? Vem aí, fio Nossa, esse teleporto, né? Não foi tão bonito assim, não Vamos colocar ele no shift Será que ele fica no shift? É, fica assim Mas, claramente, ele vai continuar andando É um sistema meio bugagem O cara curte, curte Bom, vamos falar agora então Sobre os últimos itens aqui Também drops Que todos esses grifos têm Que é basicamente a mesma coisa, tá? Pra todos Que é carne Como vocês podem ver A roundtap A gente também tem o osso Eles também dropam aí a pena, tá? Basicamente a carne você pode estar cozinhando, né? Não vou fazer esse processo aqui agora E ela dá efeito pra gente de velocidade Da hora pra caramba E a gente também pode estar craftando uma lança Que é esse craft aqui Como vocês podem observar Duas penas Um osso Dois gravetos Ela é uma lança 3D Inclusive você pode encontrar aqui na parte das espadas Dá 4 de dano E vamos pegá-la aqui, ó Caraca, velho Que louco Só que infelizmente É só com a espada de ferro realmente Que você vai poder estar enfrentando aí os grifos Deixa eu ver quanto que ela dá de dano a espada de ferro A dá 6, né, cara? Então nem vale a pena você tentar enfrentar com essa lança Mas ela ataca aí outras criaturas Que não estão gerando nesse mundo Porque eu tinha desativado alguma Game Rule Vamos colocar aqui o famoso Não, vou colocar o Creeper, né, cara? Porque eu odeio o Creeper aí Vamos colocar ele aqui Vamos tentar atacar É, não é tão bacana essa animação não Pra falar a verdade Mas interessante, cara Comentei o que vocês acharam desse addon Pra quem não sabe baixar addon, cara Tem o processo aí em um vídeo específico meu Claro que não é desse addon aqui Mas vocês podem usar como referência Fica suave, cara É super tranquilo Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal Muito obrigado a todo mundo que viste até aqui Tamo junto Valeu Tchau